Prefeito Marquinho Mendes descendo da sede da InterTV escoltado pela polícia. É isso aí, quem deve, quem é sujo, tem que andar escoltado pela polícia. Será que já tá indo preso? Se sujo imundo. É uma vergonha, o prefeito da cidade sendo escoltado. Vai safado! Vai safado! Vai safado! Vai safado! Vai safado! Vai safado! Vão passar! Vão passar! Aplausos Aplausos